Eu tô ligando pra ela direto, ela não me atende Poxa, tu tá chorando, esqueça sua mulher Consigo não Consigo, mano, toma caixão Se é o Renieri Gomes Oh, oh, oh O que você me deu A achar que deu A essa hora ia atender sua saudade É claro que eu já ia rejeitar sua ligação O nome você já tinha, veio atrás da humilhação Coração vacilão, não merece perdão Mas já que quer saber minha localização Eu tô nos seus vacilos, nas suas mentiras Aquele amor que nunca foi valorizado Eu tô no seu passado Eu tô no seu passado Tô nos seus perdidos Tô em cada briga Tô nas suas crises de ciúme exagerado Eu tô no seu passado Eu tô no seu passado Tô, 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 Tô O que você bebeu pra achar que eu A essa hora ia atender sua saudade É claro que eu já ia rejeitar sua ligação O não você já tinha, veio atrás da humilhação Coração vacilão, não merece perdão Mas já que quer saber minha localização Eu tô nos seus vacilos, nas suas mentiras Naquele amor que nunca foi valorizado Eu tô no seu passado, eu tô no seu passado Tô nos seus perdidos, tô em cada briga Tô nas suas crises de ciúme exagerado Eu tô no seu passado Eu tô no seu passado Quem vive de passado, marca o presente e sufoco o futuro Oh 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 oh